Oi, eu sou a Júlia e bem-vindos ao meu canal! Oi, estou aqui com a minha mãe! Oi pessoal, tudo bem? Porque, como eu falei pra vocês, o dia das mães está chegando e a minha mãe vai participar dos desafios! Mais uma vez! E qual é o desafio de hoje, Juju? Desafio da troca de lancheiras! E nós, mais uma vez, estamos aqui com o Harry! Eu não sei se dá pra ver, mas gente, o Harry não tem jeito, ele não deixa a gente gravar em paz! Ele, de todo lugar, ele tem que estar, assim ó, desfilando, né Harry? Espero que ele não atrapalhe o vídeo, né pessoal? Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like e se inscrever no canal aqui embaixo! Então agora, bora pro vídeo! Pessoal, a produção, que é o meu pai, ele já tá colocando as coisas na lancheira! E a nossa troca de lancheira vai ser muito especial, né Ju? Sim, porque vai ser de LOL! Nossa pessoal, eu nunca abri uma LOL! Eu sempre gravo a Júlia abrindo as LOLs, mas eu mesma nunca abri! Tomara que eu consiga abrir uma, né pessoal? E a nossa LOL, qual LOL que é, JuJu? A gente tem duas LOL confete pop! E uma LOL glitter! Sim, foi um presente do Kawan que ele trouxe pra Juju! Ele trouxe uma caixa com algumas surpresinhas e também ele trouxe essas LOLs! Então, um beijinho Kawan! E pessoal, o Kawan também trouxe pra mim NAMNAMMS! Gente, eu adoro muito NAMNAMMS! E foi muito legal de abrir e ver quais que eu tirei! Se vocês não viram o vídeo, vai estar aqui em cima nos cards! Então agora a gente já vai lá pedir pro papai trazer as lancheiras, então... Papai, traz as lancheiras! O papai já colocou as lancheiras aqui e a gente vai fazer Joaquim Pooh pra ver quem começa! Joaquim Pooh! Ah, primeira vez que eu ganho! Bom, então... E agora? Será que eu troco ou será que eu fico? Será que eu troco ou será que eu fico? Será que eu troco ou será que eu fico? Será que eu troco ou será que eu fico? Eu acho que eu tô de olho nessa! Eu vou querer essa, eu vou trocar! Deus lá! Harry, dá licença! Teu é um... Um, dois, três e... Oba! Bis! Nossa! É de leão com pete pop! Ah, mas eu ganhei bis! E uma caixinha, hein, gente, de bis! Eu adoro bis! Vocês gostam de bis? A Ju, eu sei que gosta! E não vai poder comer meu bis! Vai ser um bis até o balão! Hum, Harry, que é um bis! Gatinho não pode, tá? Hum... 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 Que delícia! Eu vou comer mais um! Hum... Hum... Não fica assim na frente da câmera, mamãe! Pessoal, então agora eu vou abrir a logo com vocês! Gente, essa daqui é a Local Fat Pop Wave 2! E eu sei, maluco, eu quero muito pegar a unicórnio! Harry Potter! Não pode comer a softbox, Harry Potter! Mas então, vamos lá começar! Que eu tô muito ansiosa, porque eu nunca abri uma Local Fat Pop! Vamos então aqui pro primeiro zíper! Vamos ver qual foi a nossa dica! Olha, gente! Sol, mais boca! Pronto, já abri aqui o segundo zíper! Aqui estão os adesivos! Falando que ela pode cuspir, mudar de cor, chorar, fazer xixi e uma coisa surpresa! Gente, a nossa bola é amarela! Que linda! Pronto, gente! Já tirei! E olha a tatuagem! Que linda! Vamos tirar aqui! E vamos começar! Vamos ver a primeira surpresa! Ah... Gente, que linda! Porque, pessoal, aqui onde você coloca o pezinho nela, a base é tipo de peixe, olha! Então, eu acho que a nossa LOL é uma sereia! Vamos continuar abrindo! Gente, a roupinha que linda! É um short verde água com essa blusinha rosa! Olha, gente! A mamadeira dela é que linda! Aqui ela é verde água e aqui na parte da tampa é roxo com glitter! E agora vamos para a última surpresinha aqui! Olha, gente! Depois a gente já vai poder puxar! Gente, olha que fofo! Olha, aparecem duas pulseiras! Mas eu não tenho certeza porque eu não conheço essa LOL, mas aí a gente vai ver no guia do colecionador! Gente, então agora tá na hora do pop! Um, dois, três e... Gente! Olha aqui! Olha os confetes! Eles são rosas e amarelos! Que lindos! E agora vamos ver as surpresinhas que veio! Veio essa alcinha aqui para a nossa bola virar uma bolsinha! E é muito legal porque ela vem em formato de zíper fechadinho! Aí você abre assim e coloca aqui! Olha que linda, gente! Vamos continuar agora com as surpresinhas! Aqui está o guia do colecionador! Aqui tem a parte das Lil! E aqui das LOL Grandes! Pessoal, essa daqui é a minha! Olha que linda! Então agora vamos tirar ela daqui de dentro! Ai, gente! É ela mesmo! Olha que fofa, gente! Olha o cabelo dela aqui atrás! E o olho dela é verde água! Eu vou vestir ela e já mostro para vocês! Pessoal, olha que gracinha ela! Muito fofa! Olha! A basezinha dela, ela não vem com um sapatinho, mas ela vem com essa basezinha aqui! E ela é do Clube da Praia! Então, no final do vídeo, a gente vai mostrar para vocês o que a LOL faz! Então, vem, mãe, continuar! Bom, então agora é... Veio da Júlia escolher! Eu quero... Eu quero... Eu quero ficar! Você quer ficar? Quero! Então tá bom! Então... Vamos ver! É, o A2 e A3 e... Já! Não ganhei de novo! Mas eu ganhei ovo maltine! Eu adoro! Gente, olha que sorte! Eu queria tanto abrir uma LOL! Peguei a LOL Glitter! É, e eu peguei ovo maltine! Deixa, tá? Eu adoro ovo maltine! Harry! Harry caiu da mesa! Quer beber um pouquinho de ovo maltine? Não pode! Não pode, gatinho! Não pode, mamãe! Hum! Hum... Pessoal, agora eu vou abrir outra LOL com vocês! E, gente, a única LOL Glitter que eu abri foi a da Big LOL, que eu gravei um vídeo. Se vocês não viram, vai estar aqui em cima dos cards. Que eu tô muito ansiosa pra abrir. Eu quero muito tirar a Coimbi, gente. Mas é muito difícil. Mas qualquer uma, eu vou adorar, porque eu nunca abri uma LOL Glitter. Então vamos começar! Começar, então, aqui pelo primeiro zíper. Gente, uma lâmpada, uma filmadora e uma bonequinha. Significa luz, câmera, ação! Vamos, então, agora para o segundo zíper. Aqui está os adesivos falando que ela pode mudar de cor, cuspir, fazer xixi ou chorar. Então, agora, vamos começar pelas surpresinhas. Nossa LOL é dourada! Vamos ver a mamadeira. Ah! Gente, acho que eu já sei quem é. Olha, gente, a mamadeira que linda! Aqui é rosa e na tampa é laranja com muito glitter. Vamos agora para o penúltimo zíper. Gente, olha esses sapatos que fofos! Aqui é como se fosse uma meinha. Muito fofo, gente. Vamos agora para o último zíper. Aqui é a roupinha. Qual será? Olha, a roupinha. Gente, olha que fofa essa roupa! Aqui tem esse short laranja com detalhes rosa, todo de glitter. E essa blusinha branca linda aqui com as manguinhas e a gola rosa com glitter. Gente, já sei quem é e ela é muito linda! Vocês já sabem? Coloca aqui embaixo nos comentários. Vamos lá, então. Um, dois, três e... Abrir a bola. Vou abrir primeiro esse aqui. Olha, gente, que fofa essa faixa de colocar na cabeça. Aqui é o guia do colecionador. Ele é bem pequenininho, olha. E a nossa LOL é essa daqui. Ela é muito linda, né, pessoal? Então agora vamos abrir. Vamos lá. Gente, olha que linda! Agora eu vou vestir a roupinha dela e já mostro como ela ficou. Olha, pessoal, como ela ficou bem linda! E a roupinha dela e o cabelo tem muito, muito glitter. A mesa tá lotada. Tá, tudo cheio de glitter aqui. Olha que fofinha. Vem, mãe, vem continuar. Já vou. Gente, essa daqui vai ser a última rodada. Então, pai, capricha na lancheira. É, capricha. Eu quero abrir uma LOL. Pessoal, já está aqui novamente. Então agora é a minha vez de escolher... Porque a da outra foi a Júlia, né? E agora? Pai, dá uma dica. Minha mãe mandou eu bater nessa daqui. Mas como eu sou teimosa, eu escolho essa daqui. Eu vou ficar com essa, né, pessoal? Duas vezes, mandou. Eu acho que eu vou pegar outra LOL. Será? Um, dois, três e... Ah! A LOL! O que é meu LOL? E olha o que eu ganhei! Calypso! Poxa, pai! Eu adoro Calypso! Eu também! Ah, mas pelo menos eu tirei uma LOL, pessoal. Eu queria muito abrir uma LOL. Primeira vez a minha mãe. Vai ser a primeira vez mesmo que eu vou abrir uma LOL. Jú, Jú, dá uma bolachinha pra mamãe. Não. Tá chegando o dia das mães. Não pode ser ruim com a mamãe. Aham. A mamãe adoro essa bolacha, filha. Aham. Nossa, que delícia! Só uma, Jú? Olha que marrodada. Que maldade! Fica bobiando que essa bolacha é perto de mim. Deixa, eu vou abrir uma LOL. E tomara que venha uma LOL ultra, mega, hiper, rara. Existe? Pessoal, é a primeira vez que eu abro uma LOL. Nossa, isso é muito emocionante. Porque eu sempre filmo a Júlia abrindo. E eu nunca abro uma LOL. E a dica é um sol e uma boquinha. Será que é repetida? Ah, não. Não pode. Minha primeira vez já vem uma repetida? Bom, vamos lá. É, amarelinha. Ah, já vi que não é ultra, mega, hiper, rara. Olha, são os adesivos. Mais um zíper. Jú, como é legal abrir LOL, filha. Adorei. Eu adoro também. Ai, Jú, eu acho que é repetida. Olha, é igualzinho. O que eu ia usar? Eu nunca abri, pessoal. Tô seguindo a setinha. A gente tem que tirar isso daqui. E aí, agora eu tenho que girar assim. E tirar uma surpresa daqui, desse buraquinho. É repetida. Nossa, é repetida. Ó, o mesmo bracelete. Aí fecha. Poxa, pessoal. Minha primeira LOL que eu abro e já veio repetida. E a mãe já tá destruindo as coisas. Então, olha muito depois. Olha, a mesma mamadeira, a mesma roupinha de sereia, a mesma base. Ah, pessoal, e a cordinha. Filha, e agora? Vai ajudando a mamãe. O que eu faço? Vira a espalha da cabeça. E agora, puxa. Ai, eu tô com medo. Um, dois, três e... Ah, que bonitinho. E a LOLzinha. Essa é minha. Então, pessoal, quem ganhou esse desafio da lancheira, da troca da lancheira, foi a Júlia. Eeeeee! Porque eu tirei duas LOLz e a mamãe só tirou uma. E ainda repetida, pessoal. Mãe, ainda não acabou. Eu tenho que mostrar pro pessoal o que as LOLz fazem. É mesmo, pessoal. Esqueci. Peraí que eu vou pegar a água pra a Júlia mostrar pra vocês. Só um minutinho. Pessoal, eu já tô aqui então com a água gelada. E eu vou começar por essa daqui. Primeiro, eu vou ver se ela muda de cor. Um, dois, três e... Ui! Gente, ela não muda de cor. Felizmente, mas vamos ver o que ela faz. Peraí, pessoal. Já coloquei a água nela e vamos ver o que ela faz. Gente, vocês viram? Sai água pelo ouvido dela. Olha! Será que esse é um mistério? É sair água pelo ouvido? Eu acho que é. Pessoal, achei muito estranho. Eu acho que essa é a coisa surpresa que ela faz. Sair água pelo ouvido. Vamos ver a outra, então. Ui! Pessoal, essa daqui também não muda de cor. Mas então vamos ver o que ela faz. Um, dois, três e... Também sai água pelo ouvido. E por último, vamos ver a... Com glitter. Um, dois, três e... Uh! Ela não muda de cor. Vamos ver o que ela faz. Gente, ela faz xixi! Que legal, então. Essas duas espirram água pelo ouvido. Essa daqui faz xixi. Pessoal, eu adorei gravar esse desafio. Você gostou, mãe? Eu adorei. Adorei mesmo participar de mais um desafio com a Júlia. E mais uma vez, quero mandar um beijo pra todas as mamães. Que domingo é dia das mães. Então um beijão pra todas as mamães. Que saúde, que Deus proteja a todos. Ei! Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem desse vídeo, eu gostei bastante desse vídeo. E se inscrever no canal aqui embaixo. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau!